E no capítulo de hoje em O Cravo e a Rosa, o delegado prende a Berenice, enquanto isso o Calisto e o Petrúquio estão caçando rãs para a Catarina. E a noite na casa do Batista, a Marcela chega e o Batista diz, demorou minha rainha, e a Marcela diz, foi visitar papai, meu querido, e o Batista diz, seu pai, mas vocês estão brigados, e a Marcela diz, o que posso fazer, eu tenho um coração bom, puro mel, não consigo ficar brigada com o papai, e o Batista diz, e o testamento e a herança da qual você foi excluída, E a Marcela diz, já me conformei com essa herança, eu nunca fui ambiciosa, você sabe, o Batista diz, não Marcela, eu fiz uma promessa a papai, meu senhor, eu quero acabar com a tentativa de provar que ele é doido, eu não quero mais processo nenhum. E o Batista diz, mas o doutor disse que pode provar que ele é doido e impedir que ele continue administrando a sua herança, e a Marcela diz, ah, sabe, meu senhor, papai vai se casar, e o Batista diz, casar, e a Marcela diz, a dona Josefa, a Marcela dá risada, o Batista ri muito, e a Marcela diz, uma antiga paixão de papai, não ria, não ria, E o Batista diz, como não rir, minha rainha, os dois riem muito, e o Batista diz, o seu pai está completamente doido, ainda se fosse com uma jovem em beldade, mas não. E a Marcela diz, é, são os olhos da paixão, meu querido, você também não era apaixonado pela lavadeira, e o Batista para de rir na mesma hora, Marcela diz, é, aposto que nem senti o cheiro de sabão. E o Batista diz, é, eu senti assim o cheiro de sabão, e, mas, o Batista vai dizer que gostava, a Marcela diz, e, 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 o Batista diz, eu não gostava. Mas por que falar da lavadeira? Eu já tinha esquecido dela. Marcela diz, pois bem, meu senhor, lembra do nosso casamento? Papai teve um ataque, quase partiu dessa para melhor, e o Batista diz, sim, lembro. E a Marcela diz, então, imagine o que vai acontecer na lua de mel, ele sozinho com a dona Josefa no quarto, os dois é sós, hum? E aquela senhora, hum, apesar da idade, parece um barril de pólvora, hum? Eu não quero nem pensar, mas papai pode não suportar. E o Batista diz, mas se acontecer uma tragédia, minha rainha, você não ia dar a nada? E a Marcela diz, esquece que eu comprei a porquinha, hum? E o Batista diz, não, não, mas terá que abrir um processo para aprovar a compra, e isso demora, minha rainha, e o resultado pode não ser favorável a você. E a Marcela diz, neste caso, o que posso fazer, meu senhor, sou boa, generosa, nunca me importei com dinheiro, só me importo com esses bigodões. E a Marcela mexe nos bigodes do Batista. E no sítio, Mimosa e Neca estão na cozinha, Mimosa está fritando as coxinhas de rã do jeitinho que a Catarina gosta. E o Calixto fica de olho e vai para pegar uma coxinha de rã. E a Neca, não deixa o Calixto, mas eu ajudei a pegar as rãs, eu tenho o direito de comer. E a Neca, não deixa o Calixto pegar nenhuma coxinha de rã e leva para a Catarina. O Calixto fica arrasado e a Mimosa diz, ah, seu Calixto, eu sabia que o senhor ia gostar, guardei para fritar para o senhor. E a Mimosa começa a pegar as coxinhas que ela guardou para o Calixto. O Calixto diz, ah, a dona Mimosa, a senhora é a única pessoa que se preocupa com a minha pessoa nesse lugar. Se não fosse pela senhora, é, eu fico até com o coração mais aliviado de ter pedido a senhora em casamento, vendo o jeito que a senhora cuida da minha pessoa. E a Mimosa diz, então, não está mais arrependida de ter me pedido em casamento. E o Calixto diz, não, não, eu não me arrependi nem por um momento, capaz. E a Mimosa se aproxima e diz, então, o senhor pode me beijar, já estamos de compromisso. E o Calixto foge da Mimosa e diz, é melhor a senhora cuidar das coxinhas antes que elas queimem. Enquanto isso, na sala, a Catarina está comendo aquelas coxinhas com muita vontade. E o Petrugio diz, oh, Catarina, é, eu acho melhor você aproveitar, aproveitar que eu não vou pegar mais patinha de rã, não, hein. É, trabalhei o dia todo, chego todo cansado, tenho que caçar rã. E a Catarina diz, ai, fazer o quê? O Petrugio nunca me deu uma vontade tão louca assim. E a Neca diz, seu Petrugio, nem se preocupe que amanhã será vontade de outra coisa. O Petrugio diz, pois, que fique com a vontade. É, eu não vou ficar fazendo as vontades de ninguém. E a Catarina diz, Petrugio, toda mulher grávida tem vontade de um marido, não reclama para fazer as vontades da mulher. E a Neca diz, é, seu Petrugio. Petrugio briga com a Neca, a Neca sai magoada. E a Catarina diz, é, Petrugio, mas você demorou hoje para chegar em casa. E o Petrugio diz, arriega, vai ficar controlando os horários, é isso? E a Catarina diz, eu só perguntei, me diga onde você estava. E o Petrugio diz, vendendo o queijo, tentando recuperar a clientela. Só isso, Catarina. Enquanto no quarto do Buscapé, ele está lá vendo o álbum de fotografias, que tem a foto dos pais dele. O Heitor entra no quarto e diz, ô, Buscapé, bom, eu... Eu andei pensando em umas coisas e eu acho que você quer ajudar a Catarina, né? E o Buscapé diz, eu faço tudo pela madrinha. E o Heitor diz, então, eu estou tendo um plano, mas você não pode contar para ninguém. Mas você tem que me dizer tudo o que você viu, tá? E o Buscapé diz, sim. E o Heitor diz, ô, Buscapé, naquele dia que roubaram o cofre do doutor Batista, por acaso você estava na festa e o Buscapé diz, sim, eu fui, sim. Eu fui escondido, porque eu queria comer o doce, né? Doce de casamento é bom. E o Heitor diz, aham. Mas eu não vi você na festa, Buscapé. E o Buscapé diz, é que a madrinha mandou eu ficar na cozinha, porque eu não estava com roupa de festa. Mas sempre que eu podia, eu via a festa no jardim. Aliás, da janela da sala, né? Quando não tinha ninguém na sala. Quando chegava alguém, eu corria para a cozinha. E o Heitor diz, e você gostou da festa? E o Buscapé diz, sim, sim. Parecia uma festa de fada. E o Heitor diz, me diga uma coisa, o Buscapé. Onde você ficava quando entrava alguém na sala? E o Buscapé diz, eu corria para me esconder na cozinha. E eu ficava espiando pelo buraquinho da fechadura. E o Heitor diz, ótimo. E por acaso você viu alguém assim, entrando na sala de estudos durante a festa? E o Buscapé diz, eu vi o senhor. E o Heitor se assusta, esqueça o Buscapé, esqueça que me viu, esqueça que me viu. Esqueça. Eu nem lembro se eu entrei ou não na sala de estudos. Mas antes de eu, você viu alguém? E o Buscapé diz, sim, o seu Batista é a madrinha. E o Heitor diz, não, não, nenhum deles serve. E o Buscapé diz, depois eu fui na cozinha comer doce, né? E o Heitor diz, sim, você não viu mais ninguém? Tem certeza? E o Buscapé diz, vi sim. A lindinha, ela entrou na sala. E o Heitor diz, a lindinha, você viu a lindinha entrar na sala de estudos? E o Buscapé diz, se ela entrou na sala de estudos, eu não vi. Mas se ela entrou na sala, ela entrou. Porque a lindinha brigava muito comigo. E eu não queria que ela me visse. Então, eu corri e me escondi. Ela não me viu, não. E o Heitor diz, por acaso a lindinha tinha um motivo para estar na sala durante a festa? E o Buscapé diz, que motivo? Porque a lindinha não precisa de motivo para nada. Ela sempre foi curiosa. E o Heitor diz, não, entendo. E depois a lindinha foi para a cozinha. E o Buscapé diz, eu não vi. Eu só vi ela entrando na sala. E só vi ela de novo no final da festa. E no quarto da Catarina e do Petruccio, eles já estão deitadinhos. O Petruccio diz, vamos dormir, ô Catarina, que eu estou cansada. E a Catarina diz, ô Petruccio, porque você nunca mais me chamou de favo de mel, hein? E o Petruccio diz, que se eu te chamar de favo de mel? Você vai querer mel. E vai fazer eu caçar abelha e eu estou, é cansado. E a Catarina diz, ai Petruccio, toda mulher grávida tem desejos. E os maridos não reclamam. E o Petruccio diz, eu estou cansado. Cheguei cansado da entrega dos queijos. E você fez, mas Calício sai caçar rã. E a Catarina diz, que culpa tenho eu se eu sentir vontade de coxinha de rã? E o Petruccio diz, eu só sei que com você tudo é difícil por demais. Foi difícil casar, foi difícil fazer você fazer o arroz com feijão. Foi difícil de dar um beijo, é. E agora que você está esperando aí o filho, ficou tudo mais difícil, Catarina. Um filho, hum, um filho, hum, que era mesmo que vinha para unir o casal. Está deixando? Tudo é mais difícil. E a Catarina diz, eu só penso no futuro do meu filho. E o Petruccio diz, enquanto você pensa no futuro da criança, e eu penso mesmo, é que desse jeito, ô Catarina, quem não há de ter futuro é a gente. E a Catarina diz, não, fala assim comigo que você sabe que eu tenho razão. E o Petruccio grita, quem está certo sou eu, eu que tenho razão. Ô Catarina, o que adianta? Não adianta de nada. Você nunca há de reconhecer nada que eu faça, nada que eu fiz e nada do que eu vou fazer. E a Catarina diz, o que você vai fazer? Eu sabia, Petruccio, você tem um plano, é isso? E o Petruccio diz, eu resolvi botar meu sentimento de lado, peguei meu sentimento e botei de lado. E vou fazer uma vez na vida o que você quer, ô Catarina. Vou garantir o futuro dessa criança do jeito que você quer, é, do jeito que você quer. Só que, e a Catarina diz, só que, o que? E o Petruccio diz, só que, ô Catarina. O preço que a gente há de pagar, há de ser caro por demais. Caro pra mim e caro pra você. Agora vamos dormir, ô Catarina. No dia seguinte... Heitor, acorda cedinho, vai ali escovar uma vaca. E o Calixto vai falar com o Heitor. E o Heitor diz, ai, papai. Eu estava pensando, e o Calixto diz, ai, eu adoro quando você me chama de papai, mas eu fico tão emocionado. E o Heitor diz, então, papaizinho. Ai, eu estava pensando na lindinha. Onde será que ela está? O senhor sabe onde ela está? Que eu vejo o senhor sofre tanto por conta da lindinha. Eu me preocupo com o senhor. E o Calixto diz, ai, eu até me emociono ver a sua preocupação com a minha pessoa, meu filho. E o Heitor diz, então, o senhor não saberia me dizer onde a lindinha deve estar? E o Calixto diz, ai, é, mas se eu soubesse, eu já tinha pegado a lindinha, dado uma martelada na cabeça dela, pra ver se eu metia juízo dentro. Claro, o barbicho de bode, ele deve de saber onde ela está. Ele diz que não sabe, mas com certeza sabe onde a lindinha está. Ela saiu daqui com o carro dele. E o Heitor diz, então, papai, eu vou perguntar pra ele, fale com o seu Petrúquio, pra ele me dar uns dias, para que eu consiga encontrar a lindinha pro senhor. E o Calixto diz, claro que sim, meu filhinho. E no quarto da Joana, Joana fica se esforçando para tentar falar. E a Catarina diz, ai, mimosa, ela deve estar querendo saber notícias do papai. Ô, Joana, o papai está bem, não levou tiro nenhum, mas, ó, quando você melhorar, não vai cair na lábia dele de novo, hein? E, bom, durante o tempo que você precisou, ele cuidou de você o tempo todo, te deu toda assistência no hospital, Joana, mas não caia na lábia dele de novo. E a Joana, com muito esforço, diz o ladrão. E a Catarina diz, o ladrão, ela quer saber do ladrão, ou mimosa. Ô, Joana, o ladrão, está preso, muito bem preso, aquele professorzinho, não engana mais ninguém. E agora não faça esforço. E nisso, a Joana chega quase a desmaiar de tanto esforço que ela fez para conseguir falar ladrão. Calixto e Heitor vão falar com o Petrúquio. Ei, o Petrúquio desmaia, eu não vou ficar sustentando o seu, Heitor, se não trabalhar. E o Calixto desarriega uma e outra baié vida toda que não tem o direito de pedir uma gentileza para o senhor. Se o meu filho quer procurar a lindinha para acalmar o coração do pai dele, ele não pode. E o Petrúquio dá risada, o teto há de cair na nossa cabeça. O Heitor querendo fazer uma boa ação, preocupado com o seu Calixto. Olha, seu Calixto, eu conheço muito bem o Heitor. Não vale nada. E o Calixto diz que ingrato que você é. A caveira do seu pai e da sua mãe. E o Petrúquio não fale da caveira do meu pai e da minha mãe. Arriega o Calixto. E o Calixto diz, tá bom. E eu não falo da caveira do seu pai e da sua mãe. Mas que devem de estar se tremendo tudo até virar pó de desgosto do fim ingrato que eles têm. Ah, que tão. Eu não falo, mas que tão, não. E o Petrúquio diz, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou para a cidade depois e o Heitor pode vir comigo para procurar a lindinha. Enquanto na casa da Lourdes e da Bárbara, elas estão discutindo porque nenhuma encontrou o mudinho e uma põe a culpa na outra do mudinho ter sumido. É nisso. Elas pensam em ir na pensão da Dalva, para saber se o mudinho estava lá. E na casa da Dinorah. A Dinorah diz, ó, mamãe, pega esse dinheiro e dá entrada no seu vestido de noiva e case logo para o seu joaquinho, porque eu não aguento mais secar a mareira. E nisso bate na porta e a Dinorah diz, quem será que é? E nisso a Bárbara grita, ô de casa, ô de casa. E o mudinho, o Fábio, né, diz, por favor, ó, atendem a porta e dizem que eu não estou aqui, que não tem nenhum mudinho aqui, por favor. E a Dinorah diz, haha, quer que nós mentimos por você? Só se aumentarmos o valor da pensão. E o Fábio diz, tudo o que quiser, e sai correndo. Dinorah e a Dona José, Fábio, a porta, Lourdes e Bárbara entram. E a Bárbara diz, bom, nós viemos procurar um mudinho. Vocês conhecem algum mudinho por aqui? E a Dona Josefa diz, um mudinho, um rapazinho loirinho, magrinho. E a Lourdes diz, esse mesmo. E a Dona Josefa, nunca vi, nunca vi nenhum mudinho assim, não. E a Bárbara diz, ah, mas a senhora acabou de descrever o mudinho. E a Dona Josefa diz, ah, intuição, mas eu nunca vi, não. E a Lourdes e a Bárbara vão embora nisso. O Fábio chega ali e agradece a Dinorah. E a Dona Josefa, a Dona Josefa diz, haha, eu tenho experiência de vidas. Imagino muito bem o que esse mudinho deve estar aprontando. Mas para nós ficarmos caladas, você terá que trazer um frango para o jantar. E o Fábio diz que levará o frango. Enquanto na confeitaria, o Cornelio está esperando a Dalva. A Dalva chega e diz, ai, Cornelio, desculpe, eu atraso, mas vejo que está todo arrumado, perfumado. Que flor linda que você está no bolso. E o Cornelio diz, ai, eu estou nervoso, o chego está suando. Dalva fica olhando para o relógio e diz, ai, desculpe, Cornelio, mas é assunto longo. E o Cornelio diz, não, mas por quê? Por quê? E a Dalva diz, ai, eu fiquei de passar na redação da revista feminina, falar com o jornalista Serafim, ele deve estar me esperando. Eu me atrasei para me arrumar, mas me diga, gosta do meu cabelo? E o Cornelio diz, você está linda? Está linda? Está linda? Nisso, o Cornelio pega um anel e mostra para Dalva e diz, olha, veja este anel. E a Dalva diz, mas Cornelio, o que é isso? E o Cornelio diz, um anel, Dalva, um anel. E a Dalva diz, sim, eu vejo que é um anel. E o Cornelio diz, prima Dalva, durante todos esses anos que nós nos conhecemos, eu sempre senti um calorzinho aqui dentro por você. E a Dalva diz, é, mas quando conheceu a Dinorah, senti uma labareda. E o Cornelio diz, não fale dela, não fale dela, por favor, por favor, não fale dela. Bom, eu não deveria ter esquecido esse calorzinho no meu coração. Na verdade, eu não esqueci. Eu tenho uma grande consideração por você, prima Dalva. E a Dalva diz, ah, consideração, eu fico muito grata. Cornelio, Cornelio. E a Dalva fica o tempo todo olhando para o relógio. O Cornelio diz, é, você está com pressa, mas a pressa vai acabar assim que me ouvir. Eu pensei muito. E a Dalva diz, aham, pensou muito. O Cornelio diz, sim, pensei muito e tomei uma decisão. Quer casar comigo, Dalva? Dalva fica olhando para o anel, para o Cornelio. Enquanto isso, Celso e Fábio estão conversando e o Fábio diz que a Dinorah e a Dona Josefa vão acabar levando ele à falência. Porque só para mentirem, para a Bárbara e para a Lourdes agora querem um frango. E se ele tiver que levar um frango inteiro por dia, ele não tem dinheiro para nada. E o Celso diz, nem me fale, em dinheiro. Mas não fale assim da minha manga rosa. Coitada, está passando por um momento difícil, mas ela é um encanto. Nas dinheiro, o que iria eu, hein, Fábio? Se eu fosse rico, a Kandoca não iria pensar que eu estou interessado apenas no dinheiro dela. Iria ver que eu a amo e quero casar com ela. Ela me aceitaria de volta se eu fosse rico. Na confeitaria, após Cornelio pedir Dalva em casamento, o Dalva diz não. E o Cornelio diz não. Dalva diz não. Eu não quero casar com você, Cornelio. O Cornelio chora, bate a cabeça na mesa e diz, eu estou sonhando. Acorda, acorda, acorda. Dalva diz, você está acordado. E o Cornelio diz, Dalva, eu pensei que você me amava, que esperava por mim. E a Dalva diz, Cornelio, eu gostei de você todos esses anos, sim. Confesso que quando comecei a falar das aulas de violino da Dianora, eu tinha esperanças que se você rompesse com ela, seria a minha vez. E o Cornelio diz, eu pensei muito. Chegou a sua vez, Dalva, chegou a sua vez. Ou será que você está interessada naquele jornalista serafim que pode ser seu filho? E a Dalva diz, não vamos falar dos meus sentimentos, Cornelio. Eu prestei atenção em todas as suas palavras. E você disse que pensou muito. E o Cornelio diz, eu pensei, eu pensei. E a Dalva diz, e se você pensou, é porque não me ama, Cornelio. Ô, Cornelio, eu achei que quando você visse a Dianora com outro, enfim, que ela estava se divertindo nas suas costas, eu achei que você ia esquecer dela. Mas você não esqueceu. O Cornelio diz, eu esqueci. E a Dalva diz, não, você não a esqueceu. E o Cornelio diz, Dalva, a Dianora está passando por maus bocados nas minhas mãos. Todos os dias eu faço ela sofrer. É, você não pode imaginar o prazer que me dá dançar em cima do lombo dela. Eu adoro. E a Dalva diz, a vingança. E o Cornelio diz, não. E a Dalva diz, sim. Se você realmente estivesse esquecida de Dianora, esqueceria também a vingança. E o Cornelio diz, eu esqueci. E a Dalva diz, eu não posso aceitar o seu pedido de casamento, Cornelio. Você gosta da Dianora, você sempre vai gostar dela. E o Cornelio diz, não. E a Dalva diz, fique com o anel. Quem sabe um dia você dê esse anel de novo para Dianora. E o Cornelio diz, não. Para ela, não. Para ela, não. E a Dalva diz, ah, Cornelio. Adeus. Dalva sai e deixa o Cornelio sozinho na confeitaria. Cornelio olha para a porta e vê a Dianora entrando toda linda. Cornelio fica ali alucinando, vendo a Dianora. Enquanto no hotel, o Heitor chega lá para falar com o Januário. E o Januário e o seu Joaquim estão ali no restaurante. E o Heitor diz, eu vim aqui para saber da Lindinha. E o seu Joaquim diz que o Heitor não presta. E o Januário diz, ah, rapaz, mas ele só quer saber da prima dele, a Lindinha. E o seu Joaquim diz, ah, filhinha de papai, eu conheço muito bem o rapaz. Ele é filho da minha noiva, da Dona Josefa. Veja bem, veja bem, veja bem, pobre coitada. Tem dois filhos que não prestam, não prestam o filhinho. Nem ele e nem a irmã dele que trabalha de camareira, não valem nada. E o Heitor diz, o seu irmão me conhece, fique sabendo que eu sempre fui melhor dos filhos. E o Joaquim dá risada. Ele nunca pegou no pesado para ajudar a pobre mãe. Só sabe pegar o dinheiro que ela dá para ele e perder nas cartas. Mas o rapaz, eu vou lhe avisando logo. Se você pensa que depois do casamento, meu, e de sua mãe, você irá meter a mão no meu bolso, você está muito enganado, abutre, abutre. E o Heitor diz, por acaso, eu pedi dinheiro? E o Januário diz, ah, pai, caramba, ele só quer achar a Lindinha. E o Joaquim diz, tomare que não encontre. Tomare que não encontre. Oh, ela também não é flor que se cheire. E o Januário diz, ah, o Heitor, eu também queria muito achar a Lindinha. Eu também tenho minhas preocupações. Mas eu não sei onde ela está. Januário vai acompanhar o Heitor até a saída do hotel. E nisso, Ezequiel, se aproxima do Januário. De Januário, eu ouvi a conversa de vocês. Você está à procura da Lindinha? E o Januário diz, ah, estou sim. E o Ezequiel diz, eu sei onde a Lindinha está. Na delegacia, o delegado está interrogando a Berenice. E diz que sabe que foi ela que planejou o assalto na casa da lavadeira. E pergunta por quê. E a Berenice tenta dizer que não. E o delegado diz, ah, o seu sobrinho torto já te entregou. Vai, comece a cantar, será melhor. E a Berenice diz, se eu contar tudo, o senhor me tira daqui. E o delegado desconte logo, abre o bico. E a Berenice diz, pois bem. Eu desconfiei da Joana, porque ela dizia que não tinha medo do futuro. Que não tinha medo de ficar sem dinheiro. Então, eu juntei as peças, né? E ela foi no casamento do Batista. Então, eu pensei, com certeza foi ela que pegou as apólices. E eu achei que as apólices estavam na casa dela. Por isso que planejamos o assalto. E o delegado diz, sim. Mas e aquele professor? E a Berenice diz, ah, o pato. O inocente. Nunca tinha roubado nada na vida dele. Mas estava passando necessidades, né? E o delegado diz, então ele não é inocente. Ele sabia do roubo. E a Berenice diz, ah, o senhor acha que uma pessoa iria entrar no meio de um assalto sem saber o que estava fazendo, delegado? E na cela, o professor está conversando com o sobrinho da Berenice. E diz, você teve coragem de denunciar a própria tia? E o sobrinho da Berenice diz, sim. Ela que armou tudo. E o professor diz, será que o depoimento dela irá me ajudar? Eu sonho em sair daqui um dia. E o sobrinho da Berenice diz que é melhor o professor parar de sonhar. Porque com certeza não sairá de lá nunca. E o Heitor vai falar com a Marcela. E a Marcela diz, Heitor, o jornalista mentiu para você? Com certeza ele está com as apólices. Mas se ele está tentando me enganar, ele me paga. E o Heitor diz, Marcela, eu tenho certeza que ele me disse a verdade. Porque a pista que ele me deu é boa. E a Marcela diz, então, porque não vai atrás da pista. E o Heitor diz, eu estou atrás. Mas a pista termina na lindinha. A lindinha foi a última pessoa a ser vista na sala no dia do roubo das apólices. E a Marcela diz, a lindinha. Lindinha. Sonsa. Sempre, ela sempre foi sonsa, lindinha. Você deu um jeito de achar essa caipirona. E o Heitor diz, ora, Marcela, o que você pensa que eu estou fazendo? E nisso o Batista entra e diz, ora, minha rainha. Vejo vocês discutirem. E o Heitor diz, não, não, nós não estávamos discutindo. E o Batista diz, não, tente me enganar. Eu ouvi as vozes alteradas. Heitor, você não se atreva a levantar a voz para minha mulher. Oh, minha rainha. E a Marcela diz, ai, meu senhor. Amor, nós estávamos apenas tendo uma conversa sobre o noivado. E o Heitor diz, isso, isso sobre o noivado. Diga para o doutor Batista o que nós estávamos falando sobre o jantar de noivado de amanhã, Marcela. E a Marcela diz, ah, e a Marcela fica pensando em uma desculpa para falar para o Batista. E diz, ai, Heitor, eu sei que é difícil para você, eu entendo os seus sentimentos, mas é preciso. E o Heitor diz, aham, que sentimentos e o que é preciso? Eu não entendi. Enquanto isso, na rua. E o Ezequiel e o Januário estão em frente a uma loja. E o Januário diz, ah, Ezequiel, mãe, por que você me torce para o meio da rua? O que a Lindinha está fazendo no meio da rua? E o Ezequiel diz, pere, Januário. Elas costumam passar por aqui um pouco antes do horário da missa. E o Januário diz, missa, mãe, o que a missa tem a ver com a Lindinha? E o Ezequiel diz, eu acho que ela, assim, olha lá, elas estão chegando, veja. Veja, do outro lado da rua é ela. E o Januário diz, ela, ela? Mas ela? E o Januário corre e diz, lindinha, você, você virou freira, lindinha. Ora, lindinha, você virou freira, lindinha, é isso? E a Lindinha está ali vestida de noviça, indo para a missa com outras noviças. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí